Família, hoje eu estou péssimo para fazer vídeos, e esse vídeo vai ficar uma bosta. Eee, ó que gostoso, que jeito bom de introduzir um vídeo, né? A essa altura você já deve ter desistido, mas eu quero falar sobre deadline. O que é uma deadline? Deadline é uma meta, uma data, meta, que você põe em um projeto pra realizar esse projeto. Por que eu quero falar de deadline? Porque eu tenho falado muito, assim, no YouTube, né, mas na vida, com os amigos, sobre foco e motivação. Por que? Porque isso aqui, ó, é uma pessoa focada, isso aqui é uma pessoa muito motivada, porque teve muito problema na vida, né? Aí a gente teve que aprender. E muita gente me pergunta como ter foco, né? Coisas. Me perguntam muitas coisas, mas a deadline tem sido um tema frequente e eu quero falar sobre ela. Então, a coisa mais importante de um projeto é você saber o que que ele é. Você não consegue fazer nada se você não souber o que você quer fazer. A segunda mais importante é a deadline. Porque não basta você saber o que você quer, você tem que colocar um prazo. Por quê? Porque esse prazo vai te gerar uma urgência. Voltando ao exemplo da barriguinha tanquinho, você quer lá, tá gostosinho ou gostosinha pro verão, né? Projeto verão 2019, né? E você sempre vai postergar. Enquanto você não tiver um prazo, uma meta, você sempre vai postergar. Porque você fica assim, hum, eu quero ter a barriga tanquinho. Um bolo de chocolate, que delícia, vou comer. Se você falar assim, ó, até dezembro eu tenho que estar com a barriga zica. Da hora. Você vai ver um bolo de chocolate e vai falar, hum, dezembro tá aí, né? Não dá não, não dá não. Se eu moscar, não vou conseguir bater a meta, não vou conseguir completar. E isso vale muito pra projetos bobos, que nem barriga tanquinho. Mas também vale muito pra projetos maiores, como, sei lá, se tornar um terapeuta turístico, né? Porque isso cria mesmo a ideia de urgência. E essa ideia de urgência nos faz correr e ir atrás das coisas. Então quando você percebe que tem ali um prazo e os dias vão passando e esse prazo vai se encurtando, encurtando, encurtando. Isso cria uma urgência e você tem que ir pra a ação. Então se você tem problema de foco, tem problema de alcançar os seus objetivos, cria sempre uma deadline. Cria uma deadline que isso vai te criar, te criar. Isso vai fazer com que você tenha urgência e priorize essa coisa, tá? Então você tem lá mil projetos e não faz nenhum. Por quê? Porque não tem prazo, porque tá em aberto. Se você colocar um prazo em tudo, você vai realizar os projetos. Mas é muito importante que você respeite as deadlines que você cria. Por mais que sejam deadlines, assim, que você só criou e que se a coisa não acontecer não importa, você traz a coisa do importa, né? Então, tipo, eu vou, sei lá, juntar três mil reais até o final do ano. E é só por juntar, não tem nada, assim, só por juntar. Se você deixar em aberto, né? Se você não levar a sério essa deadline, foda-se, você nunca vai juntar. Você fala, ó, eu decidi que eu vou juntar esse dinheiro até o final do ano e eu vou cumprir com isso. Toda vez que você for gastar alguma coisa, você vai pensar duas ou três vezes. Então, é muito importante ter uma deadline pra qualquer tipo de projeto, tá? E outra coisa que é muito importante falar sobre deadlines é que é preciso fazer a estimativa correta, se não dá merda. Porque não adianta nada você fazer uma estimativa muito ambiciosa, muito apertada, que nem voltando pra coisa da barriga. Ah, em um mês eu vou ter uma barriga tanquinho. Não vai. Não vai, não é um mês, você precisa de mais de um mês. Aí você fala, não, vou setar um mês aqui que eu trabalho duro e aí eu consigo o que consegui e foda-se. Daí aquilo já vai ser um resultado. O que vai acontecer é que você vai trabalhar duro, não vai cumprir a meta, vai despirocar de tentar e de fazer coisa, não vai cumprir a meta e vai se decepcionar. Aí toda vez que você criar uma deadline, ela vai voltar na sua cara. É porque você vai falar, ah, não consigo completar meus projetos, eu sou fraco, por mais que você se esforce pra caralho, você sempre vai achar que não, porque você não consegue completar uma deadline. Mas é porque você tá estimando errado. Então estimar uma deadline é de crucial importância. E isso vale também pra você não ficar muito folgado. Se você falar assim, ah, quero ter uma barriga tanquinho, mas pode ser até 2025. Aí você não vai fazer nada, tá ligado? Porque tá muito longe, não preciso fazer nada. Agora eu posso comer a porra do bolo, não tem problema. Posso comer o bolo, se não faz, porque depois eu recupero. Então é muito importante você dimensionar bem essa deadline, mas é muito importante criar uma deadline. Então se você tem um projeto que você não sai do lugar, que você nunca consegue fazer e nunca acontece nada, crie uma deadline, né? Você tem um projeto assim, ó, vou mudar de emprego. Crie uma deadline. Fala assim, vou mudar de emprego em seis meses. E aí vai acompanhando essa deadline. Passou um mês, você fala, ó, vou mudar de emprego em cinco meses. E aí passou no outro mês, vou mudar de emprego em quatro meses. E aí você vai criando força e criando vontade. E aí quando chegar aqueles seis meses, você vai tá pronto pra mudar de emprego. Mas é claro que não é só esperar os seis meses passarem, tem outros fatores, né? Mas a deadline, ela é fundamental pra você tirar um projeto do papel. Sem uma deadline dá pra fazer? Dá, mas é mais difícil. Eu não consigo sem deadline, por isso eu crio deadline pra tudo. Eu sempre tenho uma urgência, né? Eu tô sempre, ó, tenho que fazer tal coisa e entregar tal dia. E aí as coisas fluem. E aí é por isso que eu tenho tanto projeto, que eu tenho tanta coisa e faço tanta coisa. Porque tudo tem urgência e tudo tem prazo, né? Sem prazo eu não ia fazer nada. Então, essa é a dica de hoje, né? Mais um vídeo sobre motivação, que meio que foi a pedido, assim, né? Tem uma pessoa assim que a gente tá dando indireta. Mas é isso. Gratidão. Quem gostou do vídeo dá um joinha. E se não for inscrito no canal, por favor se inscreva. Gratidão.